Olá pessoal, oi nós aqui outra vez, eu e Juremir Machado da Silva, do lado de cá, no Estúdio Hall, aqui no Sindibancário, no centro de Porto Alegre. Tudo bem, professor? Tudo, eu sempre gostei da terreira da tribo, me lembro da primeira vez que eu fui lá numa peça, só que todos os atores estavam pelados e a plateia era convidada a participar, era meio esquisito assim. Eu entrei uma vez, Juremir Machado, olhava a plateia e daí abriu as cortinas e o palco vazio, não tinha nada. Daí daqui a pouco os caras começam a jogar nas partes de cima, uns pedaços de carne, uns troços assim, e nos chamar, nos xingar, burguês, capitalista, e nos xingar, sensacional, um troço maravilhoso. Não, a terreira era maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi nós aqui, outra vez. Não, na verdade, a terreira da tribo fez várias skets pra nós, na década de 90, não sei se agora, nos anos 2000, também fizeram alguma coisa. Teve muita participação com o Sindibancário. Olha, pena que perdemos o Zé da terreira em 2020. É verdade, perdemos o Zé recentemente. Uma maravilhosa. Infelizmente. Já estão conosco aqui, já falando, Jurem Nunes, diretor de comunicação do nosso Sindibancário, e o presidente, Luciano Fetzner Barcelos. Falei o Fetzner direitinho, Luciano? Certinho. Neném, né, Jurem? É difícil, é muito... Não, o Jurem me mandou pelo WhatsApp, o áudio, eu fiquei uma semana treinando, mas não posso errar para o presidente. É muita consoante daí, fica difícil de falar. Não, mas é, tranquilo. Pergunta, a primeira pergunta, Luciano, vai ser candidato em 2024 à presidência do sindicato, à reeleição? Olha, seremos candidatos à reeleição no sindicato. Temos uma gestão bem plural, com 53, atualmente, diretores e diretoras, numa composição... Numa composição, é, incluindo o Conselho Fiscal. Quando é eleição, Luciano? Até quando é o teu mandato? Algum momento do final do primeiro semestre, porque o mandato termina em agosto. Ah, não, tem um dia específico. Não, tem um gap ali de 120 dias que pode ser feito o processo eleitoral, e vamos concorrer à eleição aí, né, para dar continuidade no trabalho. Qualquer bancário vota, sindicalizado vota, como é que funciona? Todos os sócios e sócias ativos, remidos, aposentados do sindicato têm direito a vez e voto, né, no processo eleitoral. Tem ali um período, tem que ser sócio a mais de seis meses para poder concorrer à eleição. Daí é o critério para também não ser aquela coisa que eu quero acessar, se você perder, saio. Em geral, nós estamos falando de quanta gente tem mais ou menos, Luciano, que participa do processo. Ah, pode participar ali dentro de todos os aposentados e remidos que tem no cadastro do sindicato mais de 12, 14 mil pessoas. Ela estava em 14 mil, mas a gente começou a fazer uma avaliação no nosso cadastro para ver o pessoal que infelizmente tinha falecido, né, e a gente não tem esse trabalho ainda concluído. Esperamos ter até final de março, abril, porque dentro desse cronograma que o Luciano falou, que é dentro do primeiro semestre, talvez a gente tenha que antecipar a questão das eleições, porque o ano que vem vai ser um ano muito importante para nós, porque além das eleições sindicais aqui do nosso sindicato, e talvez a gente esteja concorrendo aí uma reeleição, tem uma campanha salarial, porque o nosso acordo com os bancos, né, ele é bianual. Então foi 2022, agora o próximo é 2024. E para não dar esse conflito de interesses em relação a uma campanha eleitoral, né, do sindicato com a questão da campanha salarial, acho que vai ser prudente, né, Luciano, salve outra, melhor juízo aí, que a gente consiga antecipar essa eleição para não confrontar aí com os calendários da campanha eleitoral, que promete ser bem dura aí para o ano que vem, né. Fora as eleições que vêm depois ainda, municipais, né. Sim, ainda tem eleição municipal depois, né. Ô, Luciano, como é que foi o desafio para dirigir um sindicato depois que terminou o imposto sindical, pelo menos obrigatório, mudou a regra do jogo? Como é que foi para lidar com isso? Mudou muita coisa? Cara, para muitas categorias mudou muita coisa, principalmente aquelas categorias em que seus sindicatos não tinham, digamos assim, um lastro muito grande na própria categoria em si. Não é o nosso caso. No nosso caso dos bancários nós já tinha, sempre tivemos, além da unidade nacional, além de uma construção muito sólida, enquanto categoria profissional, juntando todas as instituições financeiras, não do ramo, mas da categoria bancária, bom, nós sempre tivemos muitos sócios. E por termos muitos sócios, temos convenções coletivas muito maduras e estáveis, robustas, com muitos direitos garantidos e muita qualidade jurídica, inclusive. E isso nos proporcionou uma negociação com os bancos para encontrar alternativas, que nós sempre defendemos, a CUT sempre defendeu que o imposto sindical não era o caminho. O imposto sindical, como o nome diz, é uma imposição. E nós defendemos que os trabalhadores e trabalhadoras não têm que ser obrigados a contribuir com os sindicatos, eles têm que ser convencidos, seja por associação, seja por contribuições extraordinárias aprovadas em assembleias ou em campanhas salariais. Esse é o nosso caso, nós temos essas fontes de remuneração para a entidade, então os sindicatos dos bancários, a grande, a esmagadora maioria dos sindicatos de bancários, passaram tranquilos por conta dessa questão ideológica. Não éramos reféns do imposto sindical. Quer dizer que não teve grande perda, digamos, de arrecadação. O susto foi grande, o processo de adaptação foi complexo, mas na média o sindicato continuou estável e saudável financeiramente. Acho que dá para complementar nessa pergunta do Nando, é o seguinte, a gente tem alguns momentos, décadas de 70, 80, onde o número de bancários, Luciano, na base, ele era muito grande. Com o advento das novas tecnologias e principalmente com a questão da internet, ela acabou automatizando muito o processo dos bancos. Enfim, hoje a gente tem o aplicativo, o aplicativo acaba tirando o cliente da agência. Os bancos digitais, os bancos virtuais, enfim, uma série de outros entrantes que vieram para esse mercado acabaram fazendo com que a categoria encolhesse. E isso automaticamente reduziu o número de bancários. Reduzindo o número de bancários, automaticamente reduziu o número também de sócios. Apesar da gente ter hoje na nossa base, o que é uns 12 mil na ativa, né? A gente tem cerca de 6 mil sócios. Então a gente tem um potencial ainda para trabalhar com quem não é sócio ainda de 50%. E isso para nós é importante, que esse bancário entenda que a instituição, ela só é importante, ela só tem força se tiver a contribuição dos sócios e tiver a participação do bancário. Sem isso a gente não constrói. O sindicato por si só é apenas um prédio. O dinheiro por si só não funciona, tem que funcionar com pessoas, porque nós somos bancários como qualquer outro bancário que está numa agência trabalhando. Se amanhã a gente não estiver aqui, outros virão e nos substituirão. E para eles tem que ter esse suporte financeiro, porque não se faz uma guerra, entre aspas, sem recursos financeiros. E isso é importante ter. E a luta de classes. E a luta de classes não deixa de ser, né? 2023 foi um ano histórico, porque foram nove décadas, né? 90 anos do sindicato, né? E esse aqui também, esse estúdio que a gente fala, ele é uma conquista desse ano, né? Foi inaugurado em janeiro do ano passado. Eu acho que tem outras que a gente poderia citar, assim, de questões da própria ampliação da biblioteca, né? Que hoje tem. Eu poderia dizer, Nando, que esse estúdio, a gente estava amadurecendo a ideia de tê-lo, né? Há três anos, né? Foi no início da nossa gestão. Então, o problema era saber aonde é que a gente ia construir o nosso estúdio. Porque a gente estava limitado em relação ao espaço físico, né? E daí, por uma iluminação lá, o nosso... Não sei se o Luciano tem participação nisso, mas o nosso secretário, o Luiz Gustavo, né? Ele disse, eu sei aonde a gente vai construir esse estúdio. Porque aqui é onde estava o departamento de saúde. A gente conseguiu, então, realocar o departamento de saúde para um outro andar. E a gente, então... Será que dá para fazer aqui? Bom, a gente trouxe entendidos no assunto, né? E conseguimos construir. Acho que a gente construiu um belo do estúdio. Acho que os bancários estão de parabéns em relação... Vicente Raul está orgulhoso, com certeza. Pois é, o Brito quase chora quando a gente fala em relação a esse nome que é o Vicente Raul, né? Então, ele fez uma declaração aqui no dia dos contratos, que foi emocionante. Deixou todo mundo emocionado com a questão. E acho que isso é... O Vicente Raul é sindicalista do cinema carros. Colorado, que o Brito também é. E... Reimor. Reimor, porque depois... Eu acho, assim, que essa iluminação veio do Luciano. Um dia, lá na sala, ele falou assim... Quem sabe Vicente Raul? Pronto. E a gente foi pesquisar. E o Luciano sugeriu? O Luciano? É, Colorado também já. Ninguém leva o creme dele. E a gente comprou a ideia e eu acho que a gente acertou ao colocar o nome do Vicente Raul. Acho que é uma figura representativa dentro do movimento sindical. Uma figura representativa para a sociedade, Porto Alegreense, lá da época, né? Mas, ruritariamente, Colorado, a direção do sindicato... Bom, a gente não pode se manifestar muito em relação a essa questão de opção. Nós, vocês podem. Porque a gente tem na categoria gremistas e colorados. Era assim lá no futebol. Não poderia torcer só para o Bradesco, ou só para o Santander, ou só para o Boniçu, né? Quer dizer, quem ganha o melhor futebol, é isso? Então, essa é uma condição que foi colocada. Para mim, o Vicente Raul, acho que é uma personalidade e acho que a gente acertou. Bom, acho que o Luciano acertou e a gente... Não há preferência esportista, esportiva, na escolha. Na entidade. Individualmente, cada um... A entidade é... Mas, deixa eu aproveitar esse gancho que o... O Ney falou da importância de a gente realocar departamentos e reorganizar os espaços físicos aqui para construir o estúdio. Isso também foi o pontapé de um processo que revitalizou, modernizou e melhorou o espaço de vários departamentos aqui dentro do sindicato. O exemplo do departamento de saúde, que foi para um outro espaço mais arejado, com mais... Mais intimista para o atendimento que a saúde precisa ter. A gente melhorou esse espaço para os bancários e bancárias que procuram esse departamento importantíssimo no nosso sindicato. Assim como o departamento jurídico foi reestruturado ali também. Todo o restante da comunicação e várias outras áreas. O próprio auditório do sindicato foi melhorado nesse último ano. Estamos projetando que o salão de festas também tenha uma repaginada, uma melhoria na questão de som, de acústica, de conforto. Porque a casa dos bancários, como é conhecido esse prédio, ele é... Ele tem que ser um espaço para acolher os bancários e bancárias. E o nosso esforço de passar modernizando e melhorando é constante. E esse ano nós conseguimos fazer muita coisa nesse sentido aqui. Estamos até orgulhosos de estarmos num momento de transformação desse prédio para melhor. Acho que o Luciano fez uma referência ali que eu gostaria de destacar aqui. E acho que o Juremir e o Nando vão concordar comigo. Que não é só o estúdio que leva o nome de uma representação tão importante como é o Vicente Raul. Mas também o nosso auditório, que leva o nome do... Nossa, o que lá é? Foi presidente do sindicato, foi governador de estado, foi deputado constituinte, né? Olívio Oliveira Dutra. Está lá uma placa em homenagem. E ele queria fazer... Se fosse homenagear ele, ele queria que fosse em vida. E não depois da morte, né? E a gente fez isso. Então, o nosso auditório também tem um nome ilustre que é o nome do Olívio. A principal... Eu imagino que a principal atribuição do sindicato seja a defesa do salário dos bancários. Como é que está assim? Vocês têm conseguido manter as atualizações acima da inflação? Ano sim, ano não. Na média, sim. O poder de compra do bancário, mesmo nos momentos de crise, no processo de pandemia, nos processos questionáveis, políticos que tivemos nos últimos anos, para dizer o mínimo, o bancário não perdeu o poder de compra. Isso foi uma grande conquista. Mesmo com a reforma trabalhista, com as mudanças que teve na ultratividade dos acordos, as rediscussões várias que tiveram nas relações de trabalho. Temos o problema da uberização do trabalho que atinge a categoria. Isso é outro problema a ser enfrentado, né? Mas o nosso acordo coletivo e os nossos direitos e o nosso poder de compra, felizmente, a luta unificada nacional da nossa categoria, a gente reforça bastante isso, é muito importante a nossa categoria e eu queria que todas as categorias conseguissem estar num patamar parecido com esse, de nacionalmente ter unidade e conseguir manter direitos e até avançar em alguns pontos, mesmo em momentos de crise. Então, sim, o poder de compra continua estabilizado e, claro, daí tem ano que a gente consegue um pouquinho acima da inflação, outro ano um pouquinho abaixo, outro ano repõe, tem um abono, aquele jogo... O sindicato representa todos os bancários de Porto Alegre, não tem distinção de banco público e banco privado. Não. Porto Alegre e região, né, Jeremias? E região? Porque além de Porto Alegre, a gente tem mais 14 municípios aqui da região de Porto Alegre, que pega aqui Eldorado, Baíba, enfim, faz aquela região lá para charqueadas, vai a Sapucaia, depois a Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, então... Para todos esses municípios. É essa região, é todos esses municípios, né? É grande. Acho que para reforçar isso que o Luciano falou em relação aos nossos acordos, por eles serem de forma nacional, né, um acordo único para os bancários, então o bancário do Rio Grande do Sul e o do Rio Grande do Norte lá vai ter o mesmo acordo. Além desses acordos, a gente ainda trabalha com os acordos específicos, são coisas diferenciadas que tem de banco para banco e que a gente negocia por bancos. Que nem o caso do Banrisul, também tem um acordo que, não sei quantas cláusulas, acho que uns 70 itens lá, né, que a gente também tem que fazer todo um esforço para renovar além da convenção nacional. Há diferença na negociação quando é com banco público, quando é com banco privado, um é mais difícil que o outro para negociar? Há essa distinção? Cara, todos são difíceis. A negociação nacional é feita diretamente com a Federação Nacional dos Bancos, FNABAN, FEBRABAN, que é o sindicato dos bancos. Sim, não é individual, então. Negocia uma CCT, uma Convenção Coletiva de Trabalho Nacional Guarda-Chuva. Aí, com cada instituição financeira, se tem um grau maior ou menor de avanços específicos. Então, o Banrisul tem uma convenção coletiva própria complementar a CCT e assim por diante. Por diante, Badesu, Berdé, Itaú, Bradesco, Santander, cada um em maior ou menor grau, conforme o formato também da instituição, né? Mas eu queria aproveitar para avançar um pouco na questão de, sim, o nosso core business, como está na moda falar agora, é a questão da campanha salarial, já vai no nome, né? Esse é o momento, assim, principal. Agora, a gente bate muito na tecla de que não pode ser só isso. Porque a questão da saúde do trabalhador, da proteção do trabalhador e da trabalhadora, seja dos direitos, seja de outras questões como, pô, puxar a discussão de gênero, de violência sexual, de violência no trabalho, de assédios, outros, moral também, e outros tipos de assédios do dia a dia da sociedade, os preconceitos, as discriminações, as diferenças, todas essas pautas. E o acolhimento, né, do sofrimento e do adoecimento psíquico, que na categoria bancária, em especial, é uma das maiores, uma das que mais acontece o sofrimento psíquico no Brasil e na maior parte do mundo. Então, o sindicato não pode, na nossa visão, ficar restrito à discussão salarial. A discussão tem que ser muito maior. Então, nós estamos aqui não só para proteger o salário, mas para proteger a saúde, para acolher e para dialogar com as pessoas e trazer, né, cultura, trazer esporte, trazer outras formas de congregar os trabalhadores e trabalhadoras, porque, no final das contas, todo mundo se conhecendo melhor, convivendo melhor, enquanto colegas de trabalho, fica mais fácil de se juntar na hora de lutar também, né? Inclusive, as mesas são temáticas, né? Quer dizer, tu tem lá a mesa que discute as questões de cláusulas econômicas, as de segurança, as de saúde. Então, tem uma divisão. Por isso que o nosso acordo, ele leva um tempo até ser fechado, né? Que é 31 de... Agosto tem 31? É isso, né? É, da base é tritembro, né? Até 31 de agosto, então, mas começa bem antes. Tipo, junho e julho já tem as mesas rolando já em São Paulo. Essa discussão toda até afinar e funilar pra quê? Pra questão econômica, que é talvez o que mais apareça, né? Para a sociedade em relação ao que os bancários estão reivindicando. Mas tudo isso que o Luciano falou também está no escopo dessas discussões todas. Uma campanha de sindicalização, assim, o Luciano está dizendo uma coisa importante, tá? Não dá pra pensar só na hora do reajusto salarial, né? Tem que ter o dia a dia do sindicato. Pra quem não conhece a estrutura do sindicato, do dia a dia do sindicato, o cara... Vou ganhar o quê me sindicalizando e tal? Fala um pouco do que é esse dia a dia, né? Esse convívio de vocês com os associados do sindicato, né? Porque a gente fala na questão de saúde, apoio jurídico, né? E várias outras questões de lazer, de esporte, mas passa um pouco pra aquele que não está associado ainda, Luciano, o sindicato. É porque isso passa pela venda do peixe, né? A gente tem aqui a Casa dos Bancários, com várias estruturas à disposição dos sócios e com perspectiva de aumentar essas estruturas, seja com novos empreendimentos, seja com parcerias. Então, aqui na casa nós temos um cinema com preço diferenciado pro sócio do sindicato e mantido pelo sindicato com uma programação diferenciada. A biblioteca, com quase 10 mil exemplares de livros, esperamos chegar nos 10 mil em breve. Também à disposição gratuitamente pra todos os sócios do sindicato. O salão de festas, com preço muito abaixo de qualquer lugar no mercado pro sócio da entidade. O auditório e as salas que podem ser utilizadas a qualquer momento por um sócio aqui. Tu mencionaste, departamento jurídico com todas as especialidades à disposição pra consulta gratuita e com valores diferenciados em relação à tabela do OAB, pra o sócio do sindicato acessar quaisquer tipos de ações ou reclamatórias trabalhistas ou de outras áreas. O departamento de saúde pra todo e qualquer problema, seja de relacionamento entre os colegas, seja de adoecimento físico ou psíquico, seja de aconselhamento, seja de suporte com profissionais de assistência social e de psicologia à disposição dos colegas. E uma vasta gama de convênios que o sindicato tem com escolas, com cursos, com outros serviços por aí, clubes como a Desban, que é a nossa parceira, que também estão à disposição do sócio. Mas na hora de vender esse peixe a gente não pode nunca esquecer de repetir incansavelmente. Tem que ser sócio pra fortalecer o sindicato. Então, ah, não quero usar nada disso. Seja sócio também. Porque fortalecer o sindicato é investir no futuro profissional, em melhores condições de trabalho, em acordos coletivos cada vez mais robustos e melhores. E a estrutura sindical é quem tá ali pra proteger todos os trabalhadores e trabalhadoras, eles usufruindo da estrutura física do sindicato ou não. Porque a estrutura política do sindicato é muito importante pros trabalhadores e trabalhadoras. Quando vocês fazem campanhas, uma abordagem de quem não é sindicalizado, qual é o argumento que a pessoa usa quando ela não quer se sindicalizar? Qual é a principal resistência? São várias. Primeiro é que quando o empregado entra no banco, quer dizer, ele tem um salário que não é tão alto, ele diz, ah, não vou ter mais um desconto. Até porque ele já contribui com a questão, ou era antes com o imposto sindical, agora é com essa taxa negocial. Então, ele se sente acolhido nesse sentido. O problema é que ele não dá a dimensão que ele, sendo sócio, além de ter esse acolhimento que é por obrigação nossa de fazer a todos os bancários, ele vai ter toda a estrutura que o Luciano acabou de falar. e na resistência de não ter, né, seja por questões econômicas, de não querer ter mais um débito, né, ele acaba também achando que aqui é só política, né, acho que tem essa questão que muitos veem, ah, lá é só política ou politicagem ou coisa do tipo. E isso não é verdade, porque a política faz parte da gente. Qualquer coisa tem política. Até no teu relacionamento lá na tua casa, com os familiares, com a tua mãe, com o teu esposo, com a tua mulher, com o teu filho, enfim, tudo é política, né. O ser humano é um animal político. Exato, então não dá pra confundir essas coisas, né, então às vezes a gente acaba tenta convencê-lo do contrário, não, olha, sendo sócio, além dessas discussões que tu pode fazer e trazer também a tua ideia pra dentro do sindicato, já que tu vai ser sócio, né, pode tentar então modificar a partir da tua concepção e quem sabe não é aceita, né, é essa discussão que se faz, mas mesmo assim às vezes a gente tem resistência a outras que a gente acaba não sabendo porque que eles não são sócios. Agora tem lazer também, é verdade que vai ter um jogo entre o time do sindicato e o time da Rádio ABC comandado pelo treinador Nando Gross? Não sei, isso é uma coisa do Nando Gross, JP, que é o companheiro do Nando Gross na Rádio ABC 103.3 lá de novo. E o desafio foi lançado, né. O respeito pro Jimenez, o Jimenez não perde uma, né, o Jimenez não deixa passar em branco, ele aceitou e a gente já tá um ano organizando isso. Um ano de preparação. Eu acho que é um ano, você já não passou de um ano, né. Um jogo acontecerá no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro. Onde? Houve uma contestação da FIFA, Jimenez. Na MCM lá. Então da partida, isso demorou um pouco, né. Nossa, eu nunca tinha visto tanto tempo pra organizar um jogo. Ah, mas o jurídico do Cid Bancários foi acionado, queriam cortar alguns jogadores nossos, alguma coisa assim. Então tudo isso interferiu, mas agora vai sair o jogo. Vai sair o jogo. Tá marcado agora, não sei se não vai ter nenhum recurso ou algo assim no TJD. Futebol ou assim? TJD. Essa TJD, que é a última instância. Ah, bom, é bom. Na última instância já é outra coisa, né. Eu ouvi falar que estavam querendo vetar o nome aí do nosso ex-diretor do sindicato, Carlos Simon lá, que... Como arte, eu vetei. Falaram no Ares, ele e o JP. Simon é suspeito. O Simon ia apitar o comentário? O que ele ia fazer? Não, é que o Simon é do Cid Bancários. O Carlos Eugênio Simon, que foi a três Copas do Mundo, né. Não pode apitar o jogo. Se ele não tem gabarito pra apitar o jogo... Não, ele não tem isenção. E o sindicato ao qual ele representava, olha, nós estamos perdidos. Não, ele não tem isenção. O gabarito ele tem de sobra. Mas um profissional não consegue... Não sei, eu tô inventando o nome dele, achando que ele vai puxar pra algum lado. Não, não, eu já entro na justiça alegando que o Simon é suspeito. Quem é o treinador do time do sindicato? Não, não, não. Vamos decidir numa assembleia. Não, não, não. Não tem nem treinador? Não, não, não. Tem treinador sim, é o diretor de esportes, o Gordo, o Gerson. Ah, é o Gerson, o treinador? Ele é o treinador. Ele falou numa jogada, talvez tu me resolva, eu fiquei numa saia justa. Ele falou que a gente tinha que treinar a... Eu nem sei se eu posso falar aqui. Então, na dúvida, não falo. Vai que é uma coisa horrível, é... Jogada 44, o que que é isso? Não sei. Jogada 44. Isso é coisa de futebol americano, jogada 44. Eu coloquei no... Agora eu já vi, assim, tem muito nome pra treinador, pra árbitro, quem é que joga nesse time? Eu tô fora. Eu sou um dos jogadores, sou a ala desse jogo, a ala esquerda, né? Ah, certo. Agora... Os outros eu não sei onde é que vão. Pode estar demorando esse aí pra acontecer, pra conseguirem amarrar o jogo, aí, questões jurídicas. Agora, os campeonatos de futsal e de sociedade do sindicato aqui, em breve retornaremos com os de campo, se Deus quiser. Esses vão redondinho, estão acontecendo e já estão, inclusive, programados pro ano que vem de novo. Isso, acho que tem a sul-americana, que talvez não seja aqui, né? Vai ser em Florianópolis. Mas, olha, eu lembro... Tem o desafio de pelotas pra Porto Alegre, daí não sei como é que vai ser. Mas os campeonatos dos bancários eram algo... Meu pai jogava no Banrisul. Meu pai era do Banrisul lá, anos 60, essa coisa. Júlio Mirra era... Ele me conta, né? Eu vejo as fotos, tudo, mas era muito pegado o negócio. Né? E tinha, assim, ó... O banco dispensava, vai jogar. Tinha hora, assim, o cara era quase como... Melhor do banco? Não, é isso. Nem precisa vir amanhã. Até vou fazer um apelo agora em nome da... Isso é bem lateral esquerdo, Luciano, né? Será que... Em nome da associação lá do clubinho do Banrisul, né? Que o Banrisul, durante muitos anos, patrocinou o time de futebol do Banrisul. Acho que tá na hora, né? Seu Lemos aí, de colocar uma verba de novo lá pra gente ter um time competitivo. Clube esportivo do Banrisul. Falando em seu Lemos, vocês estão otimistas aí? Porque o Fernando Lemos, a gente falou com tanto medo de... De medo, pelo menos se projetando que poderia privatizar o Banrisul, isso e aquilo. Mas ele tem falado, assim, projetando, fazendo planos pro futuro do Banrisul, pelo menos do que eu ouvi até agora, né? Ele fala otimista em querer ficar com o banco e fazer o banco crescer. Cara, a gente sente que a diretoria do Banrisul, em geral, deu uma guinada de método mesmo de gestão. E aquele método de gestão que estava colocado antes da vinda do Lemos e depois dos demais diretores que assumiram recentemente, era um método que, na nossa concepção, e nós passamos toda aquela gestão repetindo isso, estava organizando-se e organizada pra preparar o Banrisul pra ser privatizado. Tinha um projeto por trás. Nós estamos enxergando nessa nova fase, nessa nova diretoria encabeçada pelo presidente Lemos, uma visão de quem acredita no Banrisul público. Isso, pelo menos, é o que vem sendo transparecido e vem sendo dito, né? Inclusive na Assembleia Legislativa, no lançamento do nosso fórum organizado pro ano que vem sobre o sistema financeiro estadual. Convidamos o presidente do Banrisul, do Badesul e do BRDE. E vieram os três, junto à organização do deputado Miguel Rosseto, da Frente de Defesa do Banrisul, da FETRAF e do sindicato. Foi um momento histórico, né, Junei? Nós juntarmos as entidades representativas, o legislativo e a presidência das instituições financeiras públicas, num debate único, numa mesa única, todos alinhados com a defesa e da importância do sistema financeiro público estadual. Nesse contexto, bueno, estamos otimistas. Estamos otimistas que essa diretoria vem pra reorganizar a casa, sinalizando negociações e discussões muito importantes sobre carreira, sobre questões trabalhistas e sobre a reestruturação do banco pra ele alcançar aquele patamar que tava até pouco tempo atrás e se diluiu nesses últimos anos, infelizmente. O Banrisul, que é um banco que já foi muito importante, daí o Juremir pode me ajudar nisso, né, que é o grande, ou sempre foi o grande patrocinador de qualquer festa que os municípios lá inventavam, tipo a festa da mandioca, a festa da laranja, a festa do morango, a festa do vinho, né, o banco sempre esteve presente junto às comunidades, né, em todas as regiões. O banco sempre foi um fomentador da questão da cultura, sempre foi aliado ao projeto dos esportes, patrocina a dupla Grenada. Praticamente todos os clubes do interior da primeira divisão e segunda divisão, né, então o banco tem uma relevância importante não só enquanto instituição pública bancária, mas enquanto uma empresa que fortalece, sim, a cultura do Rio Grande, enfim, investe em todos os segmentos. Acho que é um banco importante que tava sendo sucateado, né, e a gente pode dizer isso, né, seu Coutinho, que o senhor esteja bem aí no Rio de Janeiro, né, tranquilo aí na Copacabana. Que não volte. Que não volte nunca mais pra cá, né, não dá pra dizer isso porque acaba dando revés e acaba voltando, porque a coisa é política, né, mas que não volte mais e esperamos aí que essa nova gestão dê um impulso que a VANC, o banco, o banco de fato volta a crescer e ter de fato essa participação de novo dentro das regiões do Estado e que seja parceiro de fato dos municípios. Acho que a gente conta muito com isso, né. E mais nós, ainda mais nós que somos funcionários do banco, né, então a gente sempre acaba meio que puxando essa brasinha pra um lado, né, mas a gente tá atento também à questão do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, enfim, a gente participa de tudo. Foi falado muito na pandemia da ausência do presidente, né, que ele ficou quase um ano fora do Rio Grande do Sul, não vinha pra cá, né, o presidente do Banco do Sul, eu vi vários funcionários falando sobre isso. É que no Rio não tinha pandemia, né. É, é, é. Ela não tinha Copacabana, ela estava protegida. Ele dirigiu o banco por WhatsApp durante um ano, praticamente. Por mais que, né, que possa funcionar o home office, em algum momento tem que estar ali, né, Júlio Amigo? Um momento que outro vai ter que estar ali, dando as caras. A avaliação é boa de 2023 para o sindicato, o ano de 90 anos? O ano que se comemora os 90 anos? Eu tava aqui, semana passada, conversando com os delegados sindicais e a gente montando material de retrospectiva e refletimos muito a respeito disso. 2023, não sei o que não aconteceu em 2023, no sindicato e no movimento aqui. Porque a gente ficou com a sensação que nesse ano dos 90 anos, tudo aquilo, ou pelo menos boa parte do que ficou represado na pandemia, veio à tona em 2023. Então, foi um ano denso, com muitas negociações, muitas atividades, muito debate dentro e fora do sindicato com os bancários e bancárias. E o balanço pra nós é muito positivo, porque conseguimos avançar em muitas coisas, estruturar muitas discussões e o próprio sindicato, a estrutura do sindicato, num ano que a gente tem chamado de ano ímpar, né, porque como temos recentemente a cultura do acordo bianual, ano sim, ano não, temos campanha salarial. Nos anos ímpares, nós temos várias outras negociações que acontecem, acordos, negociações sobre ponto eletrônico, sobre teletrabalho, sobre especificidades, programas de participação em resultados próprios das instituições financeiras. Então, muitas discussões que não são a grande discussão guarda-chuva da campanha salarial. Mas conseguimos avançar bastante em vários desses temas, deixando o 2024, o ano par, o ano do vamos ver da campanha salarial, bem alinhavado. Como eu disse em relação ao Banrisul, eu estendo a expectativa pro sistema financeiro em geral e pras negociações sindicais em geral pra 2024. Estamos bastante otimistas de ser um ano positivo aí pra categoria bancária. O fato de que já não existem mais as greves que duravam longo tempo, isso me parece que é um indicador de que as negociações funcionam bem. Porque houve uma época que todo ano tinha greve de banco. Eu vou voltar um pouquinho ao assunto anterior, depois a gente entra nesse assunto que é importante. Acho que algo que a gente ainda não conseguiu combater, e principalmente se dá muito, é nos bancos privados, que é a questão das demissões. O alto turnover dos bancos e fechamento de agência. Algo que a gente tem trabalhado muito na categoria, porque a gente vê a cada momento reduzindo mais o número de bancários e aumentando o número de pessoas dentro do sistema financeiro. Itaú vai fechar mais uma encaminhada hoje. Hoje, se pegarmos os bancários, nós somos 400, 450 mil, segundo a contrafe de bancários no país. Só que, girando em torno dos bancários, dentro das agências, somos mais de um milhão. Ou seja, se mudou muito, né? O perfil hoje... Mas quais foram as outras categorias ali? Tenta usar-se uma expressão da uberização. Como é que funciona nos bancários isso, a uberização? Cara, o Jonei tava falando justamente disso. A categoria, ela tem números muito expressivos de trabalhadores e trabalhadoras no país todo. E esse número não tem reduzido. O número de pessoas que trabalham no ramo financeiro não tem diminuído nos últimos anos. Mas tem diminuído o número de bancários formais. Porque muitos desses bancários, que até então eram bancários formalizados, carteira assinada, CNPJ pagando salário, local de trabalho específico, tem sido uberizados. O que significa isso? Os tais dos personal bankers, por exemplo, que são pessoas que abrem uma MEI e prestam serviços pra um banco fazendo serviço bancário, recebendo muito menos. Mas também vários outros mecanismos contemporâneos, bancos digitais, fintechs, empresas de tecnologia e outra... Isso da reforma trabalhista que... Isso a reforma trabalhista que trouxe. Permitiu. Então, o ramo financeiro, que é como a gente tem discutido através da CUT, não só na nossa categoria, mas pra todas as categorias profissionais, o ramo financeiro, nesse caso, o nosso ramo de trabalhadores, ele precisa de uma rediscussão até mesmo do modelo sindical. Pra nós conseguirmos representar e unificar esses trabalhadores e trabalhadoras em busca de direitos compartilhados. Porque na prática, o que tá acontecendo com essa uberização do trabalho é retirada de direitos, que é a mesma coisa que a gente vê com os motoristas de Uber, que criaram, foi criado a partir disso o conceito, mas tu vê isso em tudo quanto é categoria profissional. Agora, esse pessoal aí que, por exemplo, cria uma MEI e presta serviço pro banco, se eles pudessem, eles seriam funcionários? Porque na uberização tem acontecido o seguinte, no Brasil tem juiz que determina que deve ter um vínculo empregatício. O STF está derrubando isso. Mas também tem o cara que diz assim, eu não quero carteira assinata, eu quero continuar. Ele é empreendedor. Ele quer, ele se acha empreendedor. Mas aí tu volta naquilo que o Junei estava tentando responder. O cara que não quer ser sócio do sindicato, o mesmo mecanismo mental que nós consideramos equivocado do cidadão que acha que o sindicato não é importante, não preciso de vocês, é o mecanismo mental do cara que acha que sendo uberizado, que sendo quarteirizado, ele é um empreendedor, ele é dono de si mesmo, não, ele está sem direitos garantidos, ele está sem garantia de ficar doente, ter um recurso através do INSS, ele está sem todas as proteções que o sistema de trabalho organizado garantem, de férias, décimo terceiro, previdência, todo o sistema que vai fazer falta pra ele quando ele precisar e quando está ali, super homem, sou o dono do meu próprio nariz, empreendedor, estou entregando, não sou, ninguém manda em mim. Mas você também não tem nenhum direito pra te proteger quando tu precisar e é o mesmo mecanismo que leva o cara a dizer que o sindicato não serve pra nada. E o Luceno faz essa comparação de uberização, mas na verdade é pejotização, porque tu vai lá e abre uma pessoa jurídica e passa a prestar um serviço. Olha, talvez alguns se deem bem. Eu lembro que o Silvio Santos ficou rico, ele era camelô, não era isso? As exceções que confirmam as regras. Pois é, quantos Silvio Santos a gente tem no país? É isso, vender ilusões é fácil, é difícil mantê-las, então isso é difícil. Mas tu ia responder sobre a eficácia das negociações na medida em que não tem mais greve. Não, é isso. A partir de que ano se começou, isso foi 2000 e... Cara, eu queria dizer que isso é cíclico, né? Porque nos anos 90 a gente teve o período ali do governo FHC, muitos anos sem greves na categoria bancária. E depois teve um grande período de retomada dos movimentos grevistas. Nós temos um momento histórico agora, muito também influenciado pela pandemia, em que não só a nossa categoria, mas outras, tenha conseguido apostar e até mesmo os sindicatos patronais entenderem que uma negociação mais flexível, que encontre saídas negociais, tem sido melhores. Mas a condição econômica, a condição política, tem várias condições, até mesmo as condições tecnológicas da sociedade, podem amanhã depois mudar esse jogo de novo. Então, eu não diria que não tem mais greves, eu diria que estamos em um momento de estabilidade na relação capital-trabalho na categoria bancária. Isso pode mudar amanhã, seja novos métodos de luta, sabe-se lá o que vai acontecer com as tecnologias aí, né? Seja, sei lá, muda a conjuntura e vamos pra rua fazer greve de novo. Eu não descarto que isso volte a acontecer novamente como já aconteceu no passado recente. Agora, o ambiente pra negociação com a troca de governo de 22 pra 23, dá alguma diferença ou isso não chegou a afetar ainda, não deu pra reparar ainda? A gente vai ver nessa campanha salarial qual vai ser a diferença, né? Porque os bancos públicos federais, eles têm uma tradição também de apresentar diferenças na forma de negociação e de visão da própria base dos trabalhadores e trabalhadoras, dependendo do governo que tá lá. Então, não sei. A melhor resposta que eu posso dar pra isso é, vamos ter que ver na prática, na campanha salarial. Porque, de fato, a gente não negocia com o governo. É diferente de outras categorias que discutam com o governo. Nós discutimos com os bancos, com os banqueiros. Os banqueiros é que sentam à mesa pra discutir com os bancários. Claro que o papel do governo que estiver no poder vai influenciar, porque ele também tem participação nessa discussão, né? Mas o nosso embate mesmo é sempre com o banqueiro. E o banqueiro sabe que ele, nos últimos tempos, ele tem sido inteligente, ele tem preservado a questão da imagem. Como a gente tem uma convenção lá, não sei quantos itens, 90 itens da nossa convenção nacional, que são garantidas a cada ano. Então, a gente não tem necessidade de ir pro extremo, porque a greve é o último recurso que se utiliza. Então, tem se apostado muito nessa negociação exaustiva. O Luciano participa da mesa. E tem dias que não termina a negociação. Ela começa 10 da manhã, varre à noite, né? E recomeça no outro dia até chegar num ponto comum em que todo mundo vai aceitar pra poder fechar o acordo. E tem sido assim nos últimos tempos, né? Então, ela tem estressado bastante até o último dia. Com a questão da ultratividade que acaba, ou seja, a partir do dia 31 de agosto, quando se renova as convenções, no dia seguinte, que é o dia 1º de janeiro, se não tiver um acordo, tudo que está acordado ali pode cair. Não estou dizendo que vai cair, mas pode cair, porque não tem nada mais firmado. Então, se faz esse esforço de nossa parte. Acho que os banqueiros também têm compreendido isso e acho que eles têm preservado a questão da imagem. Porque uma greve, né? Ela expõe a imagem do banco. Mesmo porque, né, Gilney... E a gente sabe fazer isso, né? A gente consegue fazer essa questão de trabalhar a imagem do banco. É ruim pro banco, né? Mas não é só isso. Mesmo porque o próprio acordo também, ele é uma via de mão dupla. Tem cláusulas nos acordos, seja na CCT, seja nos específicos de bancos, que dão segurança jurídica pros bancos também em alguns aspectos. Então, assim como tem a garantia de vários direitos pros trabalhadores e trabalhadoras, seja na PLR, seja em toda a estrutura profissional que varia um pouquinho de instituição pra instituição, os bancos também têm interesse em manter esses acordos. A gente tem hoje um equilíbrio na convenção coletiva que é caro pra todos os envolvidos. E isso nos dá uma certa segurança no processo negocial também. Isso, acho que é. Bom, esse é o último programa do ano. Já? Já, o último do ano. Mas passou a parceria, foi rápido. Só no ano que vem agora. Olha, que isso. Só no ano que vem agora. Eu queria que você deixasse um recado aqui pros nossos telespector ouvintes do lado de cá. E pra categoria também dos sindicatos bancários, sobre o ano, sobre o ano que vem. Não, isso. Primeiro, a gente tem que agradecer a parceria dos bancários em apoiar as ações do sindicato. E a gente não faz ação se não tiver o apoio da categoria, né, Luciano? E esperar que o pessoal esteja disposto a enfrentar 2024, que vai ser um ano atípico pra nós, já que se estabeleceu essa questão de a cada dois anos se tratar da convenção. Então, esperamos que os bancários estejam participando, de fato, das atividades promovidas pelo sindicato. Enfim, a gente vai tentar o máximo que a gente sempre fez aqui em relação a sempre ter o melhor acordo, a sempre ter aquilo que o bancário, de fato, está esperando. A gente vai tentar construir isso e esperamos que em 2024 a gente não fuja dessa receita. Então, que todos tenham aí um bom final de ano, né? Bom final de ano. Bom final de ano, né? Não vou dar uma de menos aqui. Um bom final de ano, né? E que nos encontraremos lá em 2024 com muita luta, muita vontade de querer, então, participar desse 2024 aqui através do sindicato, juntamente com a nossa categoria. Presidente. Bom, recado que a bola não para de girar, né? Agora, em janeiro, nós já teremos aniversário de 91 anos do sindicato. Preparem-se aí e acompanhem as redes do sindicato dia 18, dia 20. Teremos atividades abertas de aniversário do nosso sindicato. Sim, já é agora, no mês que vem o aniversário. Se o Jurembi não estiver na França, está convidado. Não, ele vai estar em São Miguel dos Milagres. Aonde? A praia do Jurembi, São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O urn não para. Aí está bem. Não, não para. Tem que tirar uns dias de descanso. Eu acho que sair da Guaíba foi a melhor coisa que você fez, Jurembi. Você está vivendo agora. Isso é um negócio incrível. Eu nunca vi que alguém que foi demitido ou saiu por conta, sei lá, o que houve lá, está vivendo tão bem assim, né? É verdade. E agora trabalhando aqui no sindicato, com ar condicionado, enfim, não tem toda aquela pressão ideológica, né? Porque a gente aqui é tranquilo, né? Beleza. Ainda que ideológicos também, mas sem pressão. Não, e além disso, de reforço, convidar os bancariados aí, os bancários, bancários, colegas e também amigos do sindicato a participarem das festividades de 91 anos do nosso sindicato, dias 18 e 20, mas também convidar todos e todas a participarem do sindicato e da luta sindical ao longo do ano. Teremos um ano de campanha salarial, de campanha eleitoral, de várias discussões, várias pautas, várias lutas, várias negociações, vários eventos, né? E um bom 2024, de muita luta e de muitos avanços e de muitas conquistas e de muita felicidade para todos nós, né? Esperamos aí que a nossa categoria tenha mais um ano positivo, porque temos o balanço que 2023, com todos os seus percalços, com todos os problemas que tivemos, com todos os enfrentamentos e até mesmo todas as adversidades que tivemos ao longo dele, isso inclui até mesmo o clima, conseguimos passar por mais um ano na positiva e assim esperamos que seja 2024. Eu quero fazer uma declaração aqui que, a partir do final desse programa, que a minha relação com o Nando Gross vai estar rompida até as 20 horas do dia 17 de janeiro. Eu quero desejar a vocês do sindicato, fortemente, que deem uma goleada no time do Nando. O Juremir, não sei, o Juremir está falando isso, ele já estava na minha lista de reforços para centroavante. Ele já estava na minha lista de reforços para centroavante. O Juremir organizava o jogo, tudo. E jogava? Não, aí é que tal. O cara, quando não joga nada, organiza o jogo para ele jogar. Eu fiz mais de mil gols na minha carreira no futebol de estalão e eu era conhecido, para dar uma ideia para vocês, como a raposa da área. Na França e no Brasil. Como é que seria a raposa da área em francês? Ele é Renard de surfaz. Juremir, muito obrigado. Luciano, muito obrigado. Feliz ano novo para nós. Feliz ano novo para nós. Eu vou reforçar o time do sindicato também não jogando. Não jogando. Grande reforço, ausência do presidente Luciano. Valeu, gente. Obrigado pela parceria todo ano de 2023. Do lado de cá, volta no ano que vem. Com novidades, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho